Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pós-jogo de Havaí 1, Corinthians também 1, um jogo que acabou agora há pouco pelo Campeonato Brasileiro, mas antes, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá então falar sobre este jogo de um primeiro tempo, o Corinthians horroroso, horrível, o time não jogou absolutamente nada no primeiro tempo, uma vergonha, um pênalti do Balbuena infantil, um pênalti desnecessário, um erro terrível que ele cometeu e no segundo tempo o time melhorou um pouco e conseguiu o gol com o próprio Balbuena se redimindo, do erro que ele cometeu e o time em campo em si, no conjunto, não foi nada bem preocupante, Fiel é preocupante para o Corinthians, para nossos torcedores, esse time que não tem meio campo, não tem defesa e não tem ataque, não tem aquela compactação entre meio campo, defesa e ataque, não tem algum jogador como esse Cantigio, Cantigio não sei o que está fazendo aí, ainda não sei o que o técnico Vitor Pereira viu nele para deixá-lo de, tem que sair urgentemente, então é isso, um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, deixem o seu like e valeu!